Música 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 Ok, so Ok, nakalibot ako pala Música Naka libot ako pala Música O que é o que é? o 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 mabali pa rin tayo doon sa kabila para hindi po tayo maganda para hindi po tayo o o o o o o hindi tayo maglalife o hindi tayo maglalife na o o o o o o ang ano natin ay magpa-planting na lang tayo plan B o ibang lugar ng bantanya So, nandito po ako ngayon sa Dago Oy Street bali dito po ayon po sa aking google maps dead end na po ito dito so wala na po tayo madarihanan po dito sa sa ano na to sa sign na to so mula dito hanggang dito dead end na po dito so ayon po ayon po ayon po ayon po sa vlogs ayon po ayon po puso ko sana ayon eh mas time time para po sa kanina ayon po ayon po ayon po kaka kayo na po ayon po so nandito po ko sa isang isang ano pa parang family reunion na po dito no so 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 ayon po para makapagdilay na saya dito po ayon sana po ayon po nagamit po natin po itong ginagawa po natin pagpap lang siya pagpap lang siya pagpap lang siya pagpap lang siya sa so ito ayon po ayon po ayon po yung gagaway po na sinasak na ano po dito ayon doon po tayo kanina sa basketball ito na po yun E aí, então... E aí... Então, tem um lugar aqui, tem um lugar de 15,000 euros. Então... Ei! Tch! 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 L thi... Tch! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, então, e aí, então, Então, aqui é o que eu fiz. Esses aqui. Aqui está. Aqui está a minha carreira. Aqui está o que eu fiz aqui. Então, eles estão aqui. Aqui está o que eu fiz aqui. Então, tem aqui. Então, tem aqui. Eu vou para a Samson. Para a Bergen. Então, aqui está. Enfim, então... Então é galera lá atrás. Então aqui é o que o Samson Road. O que é o que é a parte que tem que pra dar tempo a Monumento. Então... Então... Venha lá lá. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal aqui. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. O que você pode fazer, ok? Não, 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 não. E aí, é um novo... Um... Um... Agora é um novo aqui, porque... Não fica muito mais. Então... Bem... Eu estou aqui aqui, porque... É um... Então... Então... Vocês sabem que quando... Ah... Ah, aqui é o nosso Fiesta Vlog. Ok? Então, quando você tem um câmera aqui, mas você tem um vídeo aqui, mas você tem um vídeo aqui. Então... Então... Vamos lá. Mas eu não sei, mas eu tenho um vídeo aqui. Então... Então... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas para a minha performance, vamos lá por aqui, vamos lá. Agora vamos lá. Tchau.